Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Freitas e antes de te convidar para um webinar gratuito que a gente vai realizar sobre Vants, eu queria comentar um fato que aconteceu essa semana e que não foi assim tão agradável para o nosso mercado de Vants. Eu não sei se você viu, mas teve um vídeo que circulou aí pela internet de um drone atingindo a ponta da asa de um avião. Não chegava a derrubar o avião no vídeo, mas claro que causou muita comoção esse vídeo. E logo depois já apareceu o desmentido que era de uma empresa de efeitos especiais que estava mostrando como eles conseguiriam fazer esse efeito. Mas eu acho que isso foi um desserviço para a nossa comunidade, para o nosso setor de Vants. É uma brincadeira de mau gosto que justamente no momento em que o mercado está avançando e está precisando de reconhecimento e que a legislação seja liberada rápido, aparece um vídeo como esse causando um pouco de desconforto nas pessoas. Mas enfim, eu queria só comentar e eu vou colocar aí o vídeo na descrição desse vídeo que você está vendo agora para você ver como não passou de uma brincadeira de mau gosto, mas que a gente espera que não se repita. E queria relembrar também um pouco da nossa trajetória, desde quando o Mundo Geo tem comentado, tem falado sobre os Vants. A gente começou mais ou menos em 2009, 2010, a ver que esse assunto estava pipocando em vários sites estrangeiros, nas mídias especializadas. E aí a gente fez uma matéria de capa na revista, naquela época era InfoGel ainda, depois acabou virando o Mundo Geo, sobre a invasão dos Vants. E a gente falava só de Vants de arsa fixa, nem se falava de multirotor. Então, desde aquela primeira edição, em 2010, que a gente começou a falar sobre Vants, teve uma grande evolução no mercado. A gente já publicou, depois disso, várias matérias e organizamos vários eventos presenciais e online sobre Vants. E agora eu queria te convidar para o webinar que vai acontecer nessa terça-feira, 30 de junho, às 14h30, sobre Vants. Veja o que você precisa saber para usar Vants com qualidade e segurança. Nesse webinar, eu e o Jeff Rodolfo, nós vamos falar, entre outras coisas, sobre os sistemas de propulsão dos veículos aéreos não tripulados, como é feita a comunicação remota, também o planejamento de voo e a programação, também como é realizado o processamento das imagens e, por fim, os produtos finais e as possíveis aplicações dos Vants. Eu queria compartilhar com você algumas sugestões das pessoas que já se inscreveram, já recebemos mais de 200 sugestões de temas a serem abordados no webinar. Dentre eles estão a legislação, a segurança de voo, o processamento das imagens, a aerotriangulação, treinamento de pilotos, a precisão dos dados, os custos de aquisição e várias aplicações. As pessoas gostariam de ver, por exemplo, em agricultura, meio ambiente, estradas, eventos, segurança e várias outras. Então, eu espero vocês no webinar dessa terça-feira. Não se esqueça de se inscrever e enviar também a sua sugestão para a gente abordar no webinar. Até lá!